E o povo atrás do tri E hoje a gente deu essa peça sem você Eu tava te esperando que alguém que ia lhe ver Vou te preparar que eu tanto só, só, só Só lave na cabeça Só lave na cabeça Só lave na cabeça Aqui ó, pra direita, pra direita, pra direita Só lave na cabeça Lave na cabeça Lave na cabeça Lindo, fica aqui Tava com saudade da guitarra e do tambor Tive rua cheia, todo mundo em Salvador Da felicidade, pisa nesta cidade Olhando eu tava com saudade da guitarra e do tambor Tive rua cheia, todo mundo atrás do trio Corredor do rio E o povo atrás do trio Pois não tem sentido essa peça sem você Eu tava te esperando que a alegria lhe ver Vou te preparar que eu tanto só, 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 só Só lave na cabeça Só lave na cabeça Lave na cabeça Lave na cabeça A gente é cada vez, tá legal Só lave na cabeça Lave na cabeça Lave na cabeça Que delícia é essa? Bora fazer uma roda Bora fazer uma roda Tinha, todo mundo Vem pra cá Pois não tem sentido essa peça sem você Eu tava te esperando que a alegria lhe ver Vou te preparar que eu não... Abre a roda Abre a roda Abre a roda Vou te preparar Abre mais Abre mais Abre mais Abre mais Abre mais Vou te... Abre mais Abre mais Que delícia é essa? Só lave na cabeça Uma boa noite pra vocês Até breve